Gente, eu não peguei o Joe, tá? Eu não peguei, eu não tenho vontade de pegar o Joe. Não tenho vontade de pegar o Joe. Acho o Joe bonito, mas não é o meu tipo de homem. Prefiro o Vini, gente. Vocês sabem, meu Deus do céu. Mas... a gente é amigo, cara. Ele quis ser meu amigo. Eu não tenho vontade de pegar o Joe.